Oi, eu sou a Marcela Franco e convido você a participar da próxima sessão da Câmara de Jundiaí, que acontece terça-feira, 7 de março, a partir das 9 horas, aqui no Plenário da Casa. Você pode ver presencialmente ou acompanhar a transmissão através das redes sociais da Câmara. Entre os projetos que serão discutidos, temos o do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno para a criação do diploma Professor Pedro Clarismundo Fornari, designado a pessoas ou instituições que, de alguma maneira, contribuíram para a formação ou educação de crianças e jovens. Outro projeto de lei em discussão é o do vereador Cícero Camargo da Silva, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Tuberculose na semana do dia 24 de março, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. A pauta conta com seis moções, entre elas a do vereador Roberto Conde de Andrade, que é de apoio ao governador do Estado de São Paulo pela promulgação da lei que autoriza o pagamento de auxílio-moradia para mulheres vítimas de violência doméstica. E também a moção do vereador Madson Henrique, que é de apelo ao governo do Estado de São Paulo para ajuda financeira ao GRANDAC de Jundiaí. Eu conto com a sua presença e até logo! Música